Música Juan tem apenas 13 anos, mas já sabe que o trabalho não combina com uma infância saudável. Tem que ser uma criança, né? Uma criança para brincar, para estudar também. Para trabalhar, não pode trabalhar, só quando crescer. Ele foi uma das crianças que se apresentou esta manhã durante a abertura da campanha Todos Juntos contra o Trabalho Infantil, promovida pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é coordenada pelo Ministério Público do Trabalho. Hoje, com a abertura, com essa cerimônia, com a presença de algumas autoridades, algumas entidades que trabalham à frente dessa questão do trabalho infantil no Estado. De acordo com este conselheiro tutelar, a maior parte dos registros de trabalho infantil é flagrada na própria família dos menores. Nós temos duas formas de trabalho infantil. As piores formas de trabalho infantil, que é aquela onde a criança se expõe, o seu desenvolvimento e o seu crescimento devido à periculosidade do trabalho, e aquele trabalho que é feito no seio da família, dentro de casa e que fica longe dos olhos da sociedade. Em anos anteriores, o início da campanha foi realizado no dia 12 de junho, quando se celebra o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Mas devido à Copa do Mundo, a campanha este ano foi antecipada. A programação segue até sexta-feira. Amanhã, dando sequência a essa campanha, também estaremos instalando um fórum, chamado Fórum da Aprendizagem. E na sexta-feira nós vamos fazer uma atividade de conscientização nas ruas, vamos reunir uma equipe, vamos falar com as pessoas nos semáforos, vamos levar faixas, panfletos. E a minha irmã trabalha infantil!